Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, como nessa vida nada se cria, tudo se copia, tem um canal... Eu esqueci o nome do canal, cara, que eu gosto muito que fala sobre basquete. E ele tem um quadro que eu acho muito interessante que eu quero trazer aqui pra vocês, que é basicamente quem saiu ganhando e quem saiu perdendo da partida. Pra quem gosta de basquete, pra quem gosta de NBA, eu indico, porque, pô, realmente é muito legal, vou tentar descobrir o nome do canal aqui, lembrar o nome do canal, mas a intenção desse vídeo é essa, assim, é basicamente a gente trazer conteúdos aqui que a gente vai poder debater quem se sobressaiu no jogo, dessa vez no jogo contra o Criciúma e quem acabou ficando pra trás no jogo contra o Criciúma. Então, já deixa aqui nos comentários quem você acha que saiu ganhando do jogo, quem você acha que saiu perdendo. Ah, pô, depois eu dou os créditos aqui no próximo jogo do Atlético, se Deus quiser mais uma vitória contra o Flamengo, eu dou os créditos aqui pro canal. E vamos trazer aqui três jogadores, três personagens, né, que tiveram uma história positiva, tiveram uma noite positiva, e três personagens que não foram tão bem, e são esse contraponto, né, dos jogadores que acabaram se destacando e dos jogadores que acabaram indo mais ou menos. Quero começar pelos jogadores que foram bem, a gente vai alternando, né, tipo cobrança de pênaltis, um que foi bem, um que não foi tão bem. E acho que não tem como a gente não falar sobre o Cuejo, né, começar a falar sobre Thomas Cuejo, que tira o peso das costas dele, né, com o gol que ele marcou, e no final das contas, se você for parar pra pensar, o nível de atuação do Cuejo foi muito bom. Entrou, gerou problema, foi pra cima da marcação, um bom contra um, criou a situação de gol pro Maestriani, que quase fez um golaço, botou bola na trave. Então não foi um jogo que o Cuejo ficou marcado apenas pelo gol. O jogo do Cuejo foi bom em vários sentidos. O grande ponto é que o Cuejo já tinha feito um jogo bom em muitas outras oportunidades. Só que, cara, quando você é um atacante, quando você tem uma responsabilidade ofensiva grande, você precisa entregar o gol. E o Cuejo conseguiu finalmente entregar o gol dele. Eu espero que seja a fase da efetividade do Cuejo. Eu espero que seja um momento que, a partir de agora, não vou achar que o Cuejo vai desandar, fazer gol e brigar pela artilharia do Campeonato Brasileiro. Mas acho que vai ser um momento que o Cuejo vai ter mais tranquilidade para quando outras oportunidades aparecerem, ele está ali e poder nos ajudar na construção dos placares, na construção dos resultados. Então, o primeiro que saiu ganhando para mim foi o Thomas Cuejo, agora é quem saiu perdendo, Leonardo Godoy. A situação do Godoy é muito esquisita como um todo, tá? Existem relatos e relatos e relatos e relatos de torcedores que vêm aqui e falam pô, o Godoy em muitos momentos estava livre e acabou não recebendo o passe do companheiro. Eu não sei o que está acontecendo com o Léo Godoy, eu não sei se o Léo Godoy está sendo boicotado, eu não sei se o Léo Godoy está sendo mal aproveitado, só que é um Léo Godoy muito distante do que a gente viu no Estudiantes. Não sei se é questão de adaptação, só que a gente contratou um jogador para ser protagonista, não vem comprometendo, mas acho que também passa muito longe de ser um protagonista. Então, a gente ainda tem a expectativa do crescimento do Léo Godoy, mas é inegável o que vem abaixo. É inegável o que não vem sendo a peça influente, principalmente na fase ofensiva que a gente imaginou que seria o Leonardo Godoy. Para mim, continua como titular, mas eu tenho minhas dúvidas se na cabeça do Cuca não vem o Madson no próximo jogo, porque o Madson entra, participa de gol, acho que gera uma dúvida ali, beleza? Agora vamos para mais um que saiu ganhando no jogo e acho que saiu ganhando tanto, mas saiu ganhando tanto que eu acho que leva a vaga de titular junto com ele, que é o Gonzalo Mastrani, né? O Gonzalo Mastrani é um atacante que... Cara, eu volto a dizer, era meio óbvio que isso tudo aconteceria com o Mastrani, que ele entraria e a partir do momento que as bolas chegassem até ele, ele faria os gols. É um atacante muito eficiente, é um grande finalizador e eu acho que ele traz o recado para o Cuca que, cara, em qualquer cenário, ele precisa ser titular. Porque o Mastrani faz um gol em um jogo mais posicional, que é o primeiro gol, um jogo mais ataque contra defesa, e o Mastrani também faz um gol em transição, que é o segundo gol. E o terceiro chute dele na trave, que é uma terceira chance muito clara ali, também é bem num lance de transição. Então não tem essa, ah, o Mastrani não se adapta no jogo. Na minha visão, o Mastrani se adapta, se adapta muito bem, independente do contexto. Então acho que os dois gols aproximam o Gonzalo Mastrani da titularidade, acho que os dois gols mostram ali para o técnico Cuca que o dono da área do Atlético tem que ser, sim, o Gonzalo Mastrani, e que o Gonzalo Mastrani está pronto para assumir essa responsabilidade. Agora vamos voltar para um que saiu perdendo no jogo, que foi o Thiago Heleno, né? E assim, eu sei por que o Thiago Heleno jogou mal. O Thiago Heleno jogou mal porque estava jogando num bloco alto, o Thiago Heleno jogou mal porque em muitos momentos teve que sair para fazer perseguições mais longas, o Thiago Heleno em algum momento jogou mal porque teve ali uma dinâmica de jogo muito influenciada pelo fato do Criciúma jogar num bloco baixo e a gente precisar jogar num bloco alto. Mas para mim, o Thiago falha no gol, acho que a maneira como ele lida com o Éder ali é bizarra, é muito ruim, e acho que o Thiago Heleno poderia ter feito uma partida melhor como um todo. Sofreu muito nas transições. Sofreu muito, muito, muito nas transições. Sei que não é o jogo dele, mas também não é para sofrer tanto assim. Agora a gente vai para o último que foi bem, né? O último que saiu ganhando. Uma história muito legal, acho que tecnicamente a influência nem foi tão grande, mas acho que a história como um todo conta e conta para caramba a favor desse moleque que foi o Kaique Paquetá, né? O Kaique Paquetá que é uma aposta do técnico Kuka e uma aposta que eu acho interessantíssima. Entrou ali faltando alguns minutos, conseguiu dar um drible, recebeu uma bola mais perto do gol, mas acabou sendo desarmado, mas tudo bem. Só o fato de você estar dando a primeira oportunidade para um garoto talentoso, para um garoto que eu acho que tem um futebol de rua, para um garoto que tem um futebol moleque, para um garoto que pode ser uma opção para o Atlético, principalmente quando o Canob estiver junto com a seleção uruguaia nesse processo de Copa América, para mim, cara, incrível. Para mim, muito, 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 muito legal mesmo, assim. Acho que o Kaique Paquetá, o João Cruz, o Marcão, cara, estão abrindo uma porta que o Atlético não vai colher os frutos agora. O Atlético vai colher os frutos da base daqui a algum tempo, mas essa porta precisava ser aberta de alguma forma. Essa porta precisava ser aberta e que bom que o Kuka está disposto a abrir essa porta. Acho que está fazendo um bem danado para o clube atlético paranaense como um todo. vamos lá e para terminar os jogadores que na minha visão saíram perdendo, acho que não tem como não falar do Eric, né? Acho que o Eric mais uma partida com bola, extremamente burocrático, sem bola, longe de ser, eu acho que o jogador que entrega a sustentação defensiva que a gente precisa. Acho que muito das transições que a gente não conseguiu executar da melhor maneira possível tem muito a ver com esse jogo travado, esse jogo engessado, esse jogo pouco desenvolvido envolto por parte do Eric. Então, assim, muitos falam, por exemplo, a atuação ruim do Zapeli. Acho que muitas transições que aconteceram a partir dos erros do Zapeli poderiam com tranquilidade serem controladas ali pelo Eric, mas no final das contas não deu conta. Acontece, mas, assim, um jogador que foi mal na minha visão. Então, Mastrani com o Ed Paquetá, Thiago Heleno, Leonardo Godoy e Eric, quem saiu ganhando e quem saiu perdendo? Deixa aqui nos comentários quem você acha que saiu ganhando e quem você acha que saiu perdendo que eu quero ler a sua opinião. Pior que vai ter um monte de crítica para o Zapeli, Christian. Não sei se eu quero ler a sua opinião, não. Tamo junto, a nós.